Fala pessoal que acompanha aí a nossa página Pessoal, eu estou aqui hoje para poder dar um alerta e uma dica para vocês Isso daqui é o display de uma televisão, a LED ou LCD, conforme você acha melhor chamar, tá? Dá uma olhada no que é o display de uma televisão Esse display aqui, ele já está quebrado Ó, essas manchas que você está vendo aí É onde ele trincou E acontece diariamente, praticamente, chegar aqui na oficina, aqui na eletrônica motosom Essas telas de TVs que as crianças tacam o brinquedo e acabam quebrando E uma vez que quebrou, pessoal, a sua TV está perdida, tá? Então eu estou passando aqui para poder falar para vocês Toma muito cuidado com brinquedo, com criança que fica perto Às vezes até com animais, gatos, já aconteceu aqui na oficina de chegar Televisão danificada porque gatos faz xixi na televisão E acaba afetando essa malha aqui, ó Então realmente elas são muito sensíveis Apesar de serem televisões muito bonitas, navegam na internet e tal Mas são muito sensíveis Olha só, uma lâmina de vidro Aonde você vê toda a imagem Bateu, quebrou e a sua televisão está perdida Algumas autorizadas, eles até conseguem fazer pedido De alguns modelos de televisões Porém fica praticamente 90% do valor de uma TV nova Então realmente não compensa arrumar, tá? Fica a dica para você Se você achou importante, compartilhe com algum amigo seu E até o próximo vídeo aqui na Eletrônica Multissom Até mais, tchau, tchau